E aí galera, beleza? Vídeo aqui pra mais vídeo com vocês E hoje, tô aqui ó Com a minha Phaser 250 A FZ25 E bora fazer um vídeozinho com ela Sobre Corte de giro, meu Vou dar um rolezinho aqui Olha o caminhãozão Sobre cortar giro, né? Eu já fiz esse vídeo, galera Já fiz o vídeo falando sobre isso Há muito tempo E foi com a CG, né? Inclusive Tem novidades da CG pra Contar pra vocês aí É amanhã Acho que eu vou ir buscar as peças já, tá? Então provavelmente amanhã vai ter vídeo pra vocês E aí das peças da CG O rapaz já pintou Ele me mandou o vídeo Das peças Aí agora você vai esperar secar Polir Pra me entregar Beleza? Então Agora tá saindo projetão Tá pronto já praticamente, né? Falta só O lixamento e o polimento, tá? Então algo mais aí A CG vai voltar pro canal Beleza? Eu tô bem ansioso pra isso também E Voltando no assunto aí É Sobre corte de giro, né? Geralmente, galera Quando eu faço vídeo com a Com a Phaser, né? E deixa eu cortar a giro Tem um pessoal mais conservador aí, né? Que sempre Comenta nos meus vídeos aí Tem as pessoas que começam a Comentar Fazer alguns comentários aí sobre isso, né? Falando Ah, tá estragando a moto Ah, vai quebrar a moto Vai Assim sem motor não vai durar Que não sei o que Então vou falar pra vocês hoje, né? Vou fazer um vídeo Falando sobre isso Né? Será que Cortar giro Realmente estraga a moto? Realmente estraga o motor? Vamos ver se tá gravando certinho E tá gravando Então, galera É É o seguinte Eu corto o giro Porque eu acho da hora Tipo, eu gosto de cortar giro Eu faço isso com a minha CG Eu faço isso com essa aqui Obviamente eu não faço o tempo todo Tá? Não é sempre que eu faço Não é toda hora Que eu fico cortando giro Igual Uma nezão aqui Tipo assim Eu corto de giro de vez em quando Assim, eu acho da hora Eu gosto Então eu corto de vez em quando, tá? E Na maioria das vezes Eu corto andando Na marcha, tá? Não fico cortando parado Mas o que acontece, né, galera? Será que faz mal pro motor? Será que pode estragar? Ó Eu geralmente gosto de fazer isso aqui, ó Acelerar Ó Cortar a giro andando, assim, entendeu? Na marcha E o que acontece, galera? Obviamente Tipo assim Não é recomendado, tá? Não tô fazendo esse vídeo aqui Pra recomendar a vocês A cortar a giro É Só que assim Não é bem assim que funciona, tá? O pessoal fala Vai estragar a moto Meu Deus Ainda mais pelo fato da moto ser nova, né? O pessoal Ai, não pode cortar Porque a moto é nova Ai, que não sei o que Isso e aquilo Então, galera Então, galera O que acontece? Lógico que não é recomendado, né? Ninguém vai te recomendar Falar, não Corta giro que é bom Que vai fazer ver pro motor Só que também Não é assim Igual o pessoal fala Ah, vai estragar Cortou giro aqui Deu uma cortadinha Pronto Estragou o motor Não é assim que funciona Entendeu? Quem conhece um pouco de motor Quem entende um pouquinho de motor Sabe que não é bem assim que funciona Pra estragar o motor de uma moto Ainda mais o motor de uma moto dessa aqui O motorzinho tá novo ainda E tal O motor tá com Dá pra ter 1600 agora KM rodada A moto é zero ainda Moto novinha O motor já tá novo Então, tipo assim Não é assim que vai estragar o motor De uma moto Zero KM, tá? Ah, você acelerou Cortou o giro Pronto Acabou Estragou o motor Não é assim É... Obviamente, né? Quando você corta o giro É... Quando você corta o giro da moto O motor tá trabalhando no extremo ali dele, né? No limite dele E isso não é muito bom, né, cara? Tipo assim Obviamente, vai gerar um pouquinho de desgaste Tá? Vai gerar um desgaste um pouquinho maior Do que deveria desgastar Porque você tá trabalhando com o motor Acima do... Quer dizer, não acima do nível, né? Do permitido aqui Mas você tá trabalhando num nível acima ali Do que geralmente Normalmente trabalha ali, né? Só que... O motor, galera Quer dizer, a moto, né? A injeção da moto Ela corta o giro Justamente Pra poder... É... Conservar o motor, tá? Ah, como assim? Se ela não cortasse o giro Se o giro dela fosse Infinito, né? Se não tivesse corte O que aconteceria? É... A moto, tipo... Não ia ter um limite ali Entendeu? Ela ia passar do normal dela Do giro normal Isso é perigoso É perigoso Pode flutuar a válvula Pode dar uns B.O.zinho aí Entendeu? Então... É complicado por conta disso Mas a moto que tem o corte de giro igual a minha Igual a CG A CG também tem um corte de giro Só que o corte da CG é bem rapidão Mas tem corte Então, tipo assim O corte, galera Na verdade é uma proteção, tá? É uma proteção Pra... Pro motor não estragar Só que, tipo assim Não é bom você ficar se cortando giro, né, mano? Eu vejo muito vídeo Do pessoal em evento e tal Os caras cortando giro Por meia hora Tipo, direto Fica a moto parada O cara fica uma hora cortando giro O escape da moto Fica todo vermelho Os caras realmente Estão com fogo na moto Então, tipo assim Isso aí Realmente pode estragar, tá? Aí sim Corre um risco grande de estragar E muitas vezes Até mesmo nem estraga, mano Às vezes os caras Vais nesses eventos Os caras ficam O dia inteiro cortando giro da moto E não estraga o motor Não acontece nada Entendeu? Então não é bem assim Que funciona, galera O pessoal fica falando aí E tal A moto não vai estragar assim Ai, cortou o giro aqui Acabou Já estragou já a moto Precisa de muito mais que isso Pra estragar o motor de uma moto Dessa aqui E o motor é É um negócio mecânico, mano Tá andando aqui Pode estragar, entendeu? Pode acontecer alguma coisa E estraga em qualquer momento Não precisa exatamente Você tá cortando o giro Pra estragar o motor Só que, claro Tem o risco de flutuar a válvula E tudo mais Mas é difícil de acontecer isso aí também Não é assim que acontece É mais quando você dá um cortezinho assim Já para Geralmente da BO Quando você fica segurando por muito tempo É muito tempo mesmo Aí da BO Beleza? Então é isso aí, cara Só não Não exagerar, né? E é isso aí, galera Logo mais Seja, já volta pro canal Agora tá quase finalizado já Falta bem pouco Então logo mais A gente já Vai vir com as peças já Acho que amanhã Já busca as peças Se tudo der certo, né? Provavelmente amanhã A gente já busca as peças Já monta ela Aí já vai Voltar pro canal Beleza? E é isso aí, cara Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Se gostou Deixa o like Não esquece De se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força É isso aí, cara O cara ficou me olhando Acho que eu Não sei se eu conheço ele Parece um cara que eu conheço Mas não sei se é Realmente ele Não deu pra ver direito E é isso aí Aqui na descrição Tem o link do meu Instagram Com o nosso parceiro Dá uma força lá Deixa seu comentário também Aí embaixo Sua sugestão de vídeo Que você quer de vídeo No canal E é isso aí Tô falando por aqui Valeu E até a próxima Fui Fui